As vontades nossas já não prevalecem mais. E aí você começa a fazer o mundo ser melhor, que é o teu mundo. Você não mente, você não rouba, não vai beber, como está falando ali, né? Ah, mas é beber, pode beber. Pô, você pode fazer tudo. Olha, na Bíblia, você pode fazer tudo. Quer? Pode ser livre. Mas nem tudo nos convém. Deus é amor. Como você pode falar que tem amor a de Deus se você não ouve o que Ele fala pra você? Como a gente não pode falar que ama Jesus se não segue uma vírgula que Ele pediu pra que você faça isso? Bom, mas Jesus, Ele andava com os pecadores, mas o que Ele falava? Vá! Pegue mais. Ele morreu na cruz pra pagar todos os nossos pecados. e a gente continua fazendo os pecados que fez por quê? Jesus fosse crucificado. É isso que as pessoas não querem entender. As pessoas querem a bênção, mas não querem estar perto do abençoador. As pessoas querem a bênção, mas não querem fazer por onde receber a bênção. A bênção de Deus está disponível pra você. Basta você pegar aqui, ó, e começar a ler a Bíblia e entender qual o caminho que eu devo fazer. Não é que Deus vai te dar, não. Deus já te deu, já é disponível pra você. É basta você seguir o que está pedindo aqui. Sem esse mandamento, não adianta ficar pedindo. Eu vou orar pra você que eu vou orar, porque a oração tem poder demais. Mas se você não permitir, meu irmão, nada acontece. O cego chegou pra Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os irmãos que estavam acompanhando, para de perturbar o mestre, você está comandando, você está gritando. E ele começou a gritar mais ainda, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus olhou pra ele e perguntou, o que você quer que eu faça? Eu quero enxergar. Você quer enxergar? Quero. Já está salvo. Já está enxergando. Vá, a tua fé te curou. O que ele fez? Depois disso. Continuou seguindo Jesus? Ou saiu por aí, pelo mundo? Porque ele não estava lá, na hora que Pilatos falou assim, ó, vamos saltar Jesus. Ou vamos saltar Barrabás. Cadê aquelas pessoas? Elas pedem bênção e correm. E aí vive pedindo. Não para de pedir. Por quê? Por quê? Por quê? Porque não fica na presença. Eu não estou dizendo que ia ficar na minha presença aqui não, porque não tem nada a ver com isso comigo não. É na presença do Senhor. Ouvir a palavra. Mas quando ouve aqui a palavra de repreensão, a pessoa corre, porque ela não quer ouvir repreensão. Ela quer ouvir só mentira. E aqui, se você caiu aqui para pegar a bênção, meu irmão, e sentar na presença, eu falo para você. Você pode até receber aquele benefício, mas não é de Deus. Você fica na presença, você vai ser beneficiado. É só ler a Bíblia e praticar. Não seja religioso. Não seja religioso. Começa a seguir o que está escrito aqui e você vai ser beneficiado. É simples assim. A gente só quer saber do bônus, mas não quer carregar a cruz. A gente precisa carregar a nossa cruz. O sofrimento de Jesus na Terra, a gente tem que se comportar igual a ele. Até não carregar a cruz. Deus é amor. Enquanto você não aprender que Deus é amor, que você tem que amar, que você tem que ser uma pessoa justa com você mesmo, não mentir, não roubar, não enganar, não trair, não fazer falso testemunho. Você vai continuar com as feridas no teu corpo físico. Por quê? Você não fez a cura do teu mundo espiritual. Tua ferida aqui no corpo físico pode te levar à morte desse mundo, mas você está salvo, garantido para a vida eterna. Pensou nisso? E quando as pessoas começam a vir para a palavra, ela acaba salvando ela e salva todos que o cercam, porque todas as atitudes é agradável. Deus vai ver Cristo em você. Amanhã a gente varia a primeira atenção no incéssimo. Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigado pela live. Obrigado por vocês de estarmos aqui.